No vídeo de hoje, o nosso objetivo era encontrar a Área 51, a base secreta da Força Aérea Americana. Mas no meio da estrada, o pior aconteceu. O nosso carro inguissou. Pois é, esse foi o problema que a gente teve, galera. A gente tava na nossa missão, mas deu ruim. E a gente tá no meio do deserto, num frio. Tá muito frio, gente. Tá ventando. Eu não sei se vocês estão escutando esse barulho do vento, mas tá muito congelante. E a gente tá... Tá escutando barulho? Que barulho? Não escutei não, Rafa. Escutou agora? Agora escutei. Tipo de um bicho, não é? Uh, assovio. E tipo assim, a gente parou aqui e tem meio que como se fossem dois cones no meio do nada. A gente não sabe se isso daqui faz parte, alguma coisa relacionada à Área 51, sei lá. É, a gente não sabe onde está porque não tem sinal. Não tem sinal de internet, não tem sinal de telefone, não tem nenhum sinal. O nosso carro deu ruim. E vem cá, Felipe, pra gente mostrar pra ele. A gente tá tentando abrir essa parte daqui. O capô, gente, pra ver se eu consigo solucionar alguma coisa, mexer em algum cabo. Ele tem que apertar aqui, vai lá na frente, porque eu vou puxar aqui. Quando a Rafa puxa aqui, era pra abrir o capô, igual no Brasil mesmo, sabe? Vai, Rafa, puxa. Ó, aí levanta, mas a outra parte não destrava. E eu tava tentando aqui há vários tempos, mas eu não consigo levantar, achar a trava do capô. Irmão, você tem que ver. Por que você acha que o carro enguiçou? Sei, não faço. É tipo assim, no Brasil tem uma travinha aqui. Você simplesmente aperta e levanta. Aqui não tem lugar nenhum. Já rodiei umas três vezes a frente desse capô. Esse carro não tem. Olha aqui, eu vejo uma trava só que lá no meio do carro. Mas será que não é alguma coisa aqui assim, na pontinha? Não abre, né? Mas você sabe por que o carro parou? Alguma coisa? Ele tava com gasolina. Esse carro é 4x4, mas pra gente chegar aqui a gente teve que passar por uma estrada muito grande só com pedras. Olha essas pedras. Eu falei pra você, Fih, pra gente não se meter nessas aventuras de novo. Agora eu não sei o que a gente faz da vida. E daqui a pouco a gente vai começar a escurecer. E sério, o frio que tá... Eu não sei o que a gente vai fazer, sinceramente. A gente trouxe algumas coisas, né? Só que a nossa água tá acabando, tá? Pela metade. Eu acho que, ó... Vamos ver o que a gente tem, Fih. Tem essa garrafinha aqui. E, tipo, tem essa outra. Eu acho que a gente tem que andar e começar a ver se... A gente acha alguém, né? A gente acha alguém. Vamos pra lá. Nem que seja alguém, sei lá, das forças armadas mesmo pra salvar a gente, né? Porque a gente tá no meio do deserto. O que a gente vai fazer aqui no meio do deserto? Não tem sinal, não tem GPS, não tem internet, não tem nada. Você acha que a gente vai... Vamos pra lá. Pra lá? Vamos, tipo, voltando, sabe? Da onde a gente veio. Olha só, gente. Não sei se vocês conseguem ver. Lá, muito lá embaixo, ó... Tem mais... Ah, isso daqui é certeza que tem cobra. Isso daqui daqui. Vou muito meio que o carro passa, sabe? Tá. Porque eu acho menos arriscado. A cobra gosta de se esconder e não ficar no meio da estrada. Não, a gente não pode entrar nessa mata. E, tipo assim, tem montanha ali, gente. Tá vendo? Aquilo ali em cima é montanha e tem neve ali, ó. Vem lá. E foi o que eu falei, tá vendo, Rafa? Esse negócio aqui, ó. Tipo uns cones no meio do nada. Gente, a gente tá literalmente no meio do nada. A gente saiu de Las Vegas, né? A gente tava andando já de carro mais ou menos umas duas horas. Então, a gente tá numa distância muito grande. Agora a gente já tá mais quatro horas. Desde aquela última vez que a gente viu duas, a gente deve estar mais quatro agora de onde a gente tava. Sim, porque a gente pegou essas informações em um site. E no site ele falava que o sinal de GPS iria acabar e que a gente teria que seguir as instruções. Tipo assim, tava falando que quando olhasse pra um local onde tinha uma caixa de correio, era pra virar e ir embora por muito tempo na estrada de terra. E olha só a estrada de terra, o tamanho dela, o tamanho. A gente veio por toda essa estrada. A gente veio por toda essa estrada. A gente veio por toda essa estrada desse blog, só que o nosso carro deu ruim. E eu acho que por conta disso, ó, dessas pedras. Eu não sei se alguma coisa bateu embaixo e quebrou, eu não sei. É, a estrada é toda assim, de terra e pedra. E não vem nenhum carro, nem de lá e nem daqui. E ali já é montanha, o pé da montanha, Rafa. Mas você acha que a gente vai pra que lado? Pra lá? Ó, a gente tem essas opções. De onde a gente veio, andando. Olha o tamanho. Ali tem uma montanha de neve que não tem nada. Também a gente voltando. Nosso carro. E tem mais uma parte pra cá, ó. Uma reta pra cá. Vamos voltar. Eu acho que a gente tem que voltar. Mas você não acha, Rafa, por ter esse cone aqui? Será que não tem alguma coisa pra lá? Bom, então tá. Vamos pra lá, então. Gente, apesar de estar muito frio, muito frio mesmo. Aqui é muito seco, porque a gente tá no deserto. A minha boca tá até rachando. E aí, tá muita sede. Eu tô com muita sede. E a gente só tá com essas duas garrafinhas. E elas estão pela metade, porque a gente já veio no caminho tomando água. É verdade, Rafa, é verdade. Ai, sério, minha mão tá congelando, eu preciso guardar no bolso, sério, tá aguentando. E sabe o que eu percebi também aqui, Rafa? Tem vários cactos. Tipo assim, tá vendo? Ali, ó, são cactos. Em todo canto tem cactos. Cactos e cactos. Isso significa, Rafa, que perto de cactos tem cobras, escorpiões, aranhas e outros animais silvestres, como lobos da montanha. Lobos da montanha. E alces também. Não tô vendo nenhum bicho por aqui. Tem sim, Rafa. Esses bichos grandes dizem que não. Esses bichos, você não tá vendo, mas tem. Vamos continuar. Você tá vendo? O sol tá lá. A nossa sombra tá aqui. Daqui a pouco o sol vai cair atrás da montanha e não vai ter mais luz. E aí, Rafa, a gente vai ficar no meio do deserto, sem carro, sem ninguém, sem dinheiro, sem comida. O que adianta esse dinheiro aqui? Não adianta nada, Lúcio. Dinheiro aqui, não sei o quê. Não tem nada pra comprar. Não tem uma pessoa. Alô? Alguém? 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 Gente, nós já estamos andando há muito tempo. Minha garganta já tá começando a doer, porque tá muito frio. Deve estar, sei lá, zero graus. E a gente não tá preparado pra ficar andando assim. Meu nariz tá escorrendo, minha boca tá seca. O que a gente tem que fazer é simplesmente achar um lugar pra gente ficar, Rafa. Um lugar na montanha, uma cobertura, uma árvore, alguma coisa. Mas você acha que... Não sei, eu não sei. Uma ideia melhor de voltar pro carro? Tô ficando desesperado. Ou voltar pro carro. Pois é, o carro não anda, mas pelo menos a gente fica dentro dele. Só que é uma caminhada, né? Porque a gente tava lá, tem que voltar tudo. Vamos andar mais, sei lá, uns 10 minutos pra frente. Caso a gente não encontre nada, a gente volta. Tá. Vamos, vamos. Ai, minha perna. Já estávamos andando há algum tempo no deserto, sem comida, sem água e sem sinal de internet. Quando, de repente, vimos isso. Galera, galera, galera. A gente achou. A gente achou um container no meio do nada. É uma casa, parece uma casa. É um container, Rafa. A gente pode pedir ajuda. Vamos pedir. Deve ter alguém aqui que conserte o carro. Estão vendo isso, gente? Mas não tem carro aqui. Será que tem gente em casa? Porque a pessoa que mora aqui, ela tem que ter carro. Não tem como morar aqui e não ter carro. Não tem transporte público aqui. Eu acho que não é coisa pra morar, não. Isso daqui deve ser alguma coisa do exército. Que deserto? Da aeronáutica, das Forças Armadas. Não, Pio. A gente não pode pedir ajuda pra eles. Por que não? Porque, sei lá, a gente vai falar que a gente tá invadindo lugar que não é pra entrar. Não é? Por que teria um container no meio do deserto? Não faz sentido. E a gente vai ali mesmo? Não sei, Rafa. Eu não sei. Porque, tipo assim, a gente tá no meio do nada. A gente não tem muita escolha. Tem um container. Mas o que a gente vai falar? A gente vai falar assim, Excuse me, sir. I need help. My car is broken. My car is broken. Isso, my car is broken. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos. Gente, alguma coisa morder aqui. Não, sério? Sério? Sério, escorpião. Cuidado. Scorpião. Alguma coisa morder. Será que é escorpião? Não, tomara que não. Porque eu sou escorpião. Já era, né? Você sabe. Sério? Sério, sério. Já era muito. Já era muito? É... O que você vai... Você que fala, tá? Eu não sei falar inglês direito. Não, mas tipo, você chega e você bate na porta e fala. Tá. Vai. Vai você. Tem pedra. Tem várias pedras. Eu acho que é o primeiro ou não? Sei. Vai, 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 vai. Excuse me? Isso, isso, babou. Excuse me. Alô? Vamos dar a volta. Vamos dar a volta na casa. Escondeu? Não. Escondeu? Escondeu? Tipo, pro... Prop... Prop... Propriedade da Coca-Cola. Tipo, da Coca-Cola. É como se isso aqui fosse da Coca-Cola? Tio, não faz sentido. Tá escrito aqui embaixo, gente. Não faz sentido. É isso mesmo? Não sei. É. E é, tem símbolo aqui, ó. Coca-Cola. Meu, hein? Gente, o que que isso tem a ver com a hora 51? Meu amor, olha o céu. Olha o céu. Tempestade. Tempestade. Tá virando uma tempestade. De neve. Tá virando uma tempestade. Porque ali em cima tem neve. Não sei se vocês estão vendo, mas ali, neve. Ali, neve. Excuse me. Eu falei. O que que eu te falei? O que é isso? Olha só. O que que tem escrito? Não ultrapasse. Nós estamos cansados de esconder os corpos. Corpos? Meu Deus. Felipe, essa palavra é muito séria. Como assim? Essa palavra é muito séria. Estamos cansados de esconder corpos? É. De animais? Não, não é de animais. Você entendeu. Animais não sabem ler. De pessoas. Isso é até pesado. Felipe, o que que é isso? Oh, hello. Excuse me. Excuse me. Excuse me. We need help. Gente, não tem ninguém na casa. Ali tem uma roupa. Onde? Meu Deus. O que que é, Felipe? Eu te dei barulho. Eu te dei barulho. Por que que é isso aqui, ó? Olha isso aqui. Estranho, hein? Muito estranho. O que é isso? Parece que tem alguma coisa enterrada aqui. Tem uns canos. Sai daí. Sai daí. E tem tipo umas pedras em volta, tá vendo? Eu também acho. Primeiro a gente voltar, Rafa. Primeiro a gente ir embora daqui. Tem tipo um, acho que é um botijão ou uma coisa. Sai, 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 sai. Sai, sério. Eu tô muito preocupada, gente. Tô muito preocupada. O que que é isso aqui? Ih, Rafa, um quarto. Tem um quarto aqui. Mas não tem ninguém? Tá vendo alguém? Não, ninguém. Olha só. O que? A gente só precisa, tipo, de repente, usar um telefone. Como? Tem um negócio aqui. Eu pedi pra ele, tipo, ai, vamos tentar de novo. Eu vou falar dessa vez. Tem um negócio colorido. É tipo cadeira, né? É. Você vai achar uma isqueira. Será que... Cuidado, Felipe, é um delixo. Ai. Excuse me. Será que tá aberto? Oi, Tessana. Meu Deus, tá aberto. Felipe, não entra. Não entra. Não entra. Rafa, vamos entrar assim. Não entra, Felipe, não entra. Excuse me. Hello. Alguém em casa? Alguém tá aí? Eu vou fechar a porta. Alguém? Até que aqui é legal. Sorry, sorry. We just want to use the cell phone, please. We don't have signal. Ai, Felipe, que susto. Meu Deus do céu, Senhor Jesus, Felipe. Meu Deus do céu. Ai. Ai. Vamos ver se tem alguém aqui. Não tem ninguém, não tem ninguém. Não tem ninguém no banheiro. A casa tá vazia. Não, não fazia. E tava aberta. Nossa, e aqui tá quentinho. Vamos ver se não tem alguém no armário. Ai, que barulho. Deixa eu me derrubar. Calma aí. É umas coisas. Tipo, tipo, um caderno de viagem, sei lá. Esquipe. Tá, rapaz. A gente não deveria estar aqui. Mas não deveria mesmo. O que a gente vai fazer? A gente tem algumas opções. Opção A. Ficar aqui esperando ajuda. Opção B. Continuar andando. Opção C. Voltar pro carro que deve ter uns 30, 40 minutos de distância. Filho, acho melhor a gente ficar. Já que não tem ninguém. Se a pessoa chegar, a gente, tipo, explica. A gente fala assim, ó. Desculpa. A gente entrou. A gente não mexeu em nada. A gente só... A gente só precisa de um lugar pra passar a noite. Porque vai escurecer daqui a pouco. E a gente precisa de sinal. O que seria que ia ter aquilo ali, Rafa? Fiquei ali encurcado com aquilo. Não sei. Você via mensagem que tinha lá. A placa é muito sinistra. Bom, gente. Pelo que a gente reparou, a casa parece estar vazia. Eu acho que a pessoa saiu. E deve estar bem longe, né? Porque, assim, essas estradas não dá pra ver ninguém por perto. E a gente decidiu que a gente ia passar a noite aqui. Porque tá muito frio. E daqui a pouco vai escurecer. Como vocês viram, o sol já tá abaixando. É verdade, galera. O sol, ó. Tá quase indo embora. Então a gente resolveu que vai ficar aqui. É, gente. Sério. Eu tô com medo. Mas eu acho que é mais seguro a gente tentar conversar com a pessoa. Do que tentar enfrentar os bichos à noite. Porque a noite é muito perigoso. E a noite é o horário dos bichos. Não o nosso horário. Pois é. Então a gente decidiu ficar aqui. A gente vai gravar tudo pra vocês. Essa noite aqui. Só que a nossa bateria tá em 20% da câmera. Então a gente vai parar de filmar agora. Mas se tudo der certo. Amanhã a gente vai soltar o vídeo de passando a noite. Aqui nessa casa sinistra. Então se inscreve agora no canal. Deixar muito like. E não esquece de voltar no canal aqui amanhã às 6 horas. Porque eu espero que a gente consiga ficar bem. Essa noite vai ser sinistra. Não tem... Não tem... Não tem cortina. Não tem cortina. E aquela porta que enfiou lá fora. A gente não viu entrar daqui pra dentro. E não tem chave também. Não tem chave daquela porta. Bom, galera. A gente vai ter que ficar aqui. Sei lá. E vai enfrentar. É isso. Deixa o like. Um beijo e até o próximo vídeo, galera. Tchau. Sim, nós decidimos passar a noite nessa casa no meio do deserto. E amanhã às 6 horas vocês vão ver tudo o que aconteceu. Se inscreve agora no canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho